O que é que você quer? Sai! Sai! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Me desculpe mais com a boca de caras verdes ouja Eu quero dizer mais cuida Não é difícil, não é muito difícil Tchau, tchau Você não tem mais de novo É o seu nome Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.